Bem-vindos caros espectadores, o meu nome é Luís Manuel e comigo hoje eu tenho o Pai Grande, Léo Rossi Não, 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 o Pai Grande não está a gostar destes duas apresentações, está a demorar pouco tempo Diz que eu estou a apresentar, está com mais força, está o prefiro E eu não sei o que andas a comer, estás muito alto para o meu gosto, basta pular um bocado para o Pai Grande se faz chover Bem, Pai Grande, ano passado dia 7 de outubro, venceu o Gabriel de Rose na abertura do torneio Maravilheiro E agora encontra-se nos quartos de final deste mesmo torneio, vai ser disputado no próximo dia, 11 de novembro, aqui na Academia Recreativa da Ajuda E já está marcado que estes quartos de final vão ser contra o Simbilt, comentários O Pai Grande não tem qualquer interesse em saber quem é que volta a votar o Pai Grande Pode ser o Simbilt, pode ser o Tenkwab, pode ser o Red Eagle, não interessa, pode ser holandês, pode ser espanhol, pode ser português O Pai Grande vai chegar na Ajuda, o Pai Grande vai entrar no balneário, o Pai Grande vai sair pelaquela cortina, vai entrar no rim e vai resolver o problema Como o Pai Grande resolve sempre Topas Agora, aquele Vítor Amaro, o Vítor Tosco, decidiu fugir ao combate com o Pai Grande Mas sabe-se que o Pai Grande não se importa, porque o resultado ia ser sempre o mesmo Agora, isto podem dizer que isto não é uma opinião O Pai Grande vai chegar na Ajuda, o Pai Grande vai ganhar o título do CTW Isto não é uma opinião, isto é uma previsão Topas, pode-me chamar a Vidente, pode-me chamar o Professor Pai Grande Léo Rossi Topas Chega dia 11 Quem quer que esteja na semifinal, quem quer que esteja na final O Pai Grande vai ser o primeiro campeão do CTW O Pai Grande repete O primeiro campeão do CTW Topas O Pai Grande O Pai Grande vai ter coisa a fazer Ficou bom? Ficou bom? Não quer saber a tua opinião? Ficou bom? Agora, tchau! Ficaste Pai Grande!